Primeiros passos na Wikipedia Samba O samba é um gênero musical e dança com origem na cidade brasileira do Rio de Janeiro. A composição, pelo telefone, de 1916, é considerada o seu marco fundador. O samba deriva de um folguedo com notável influência africana que emergiu na Bahia. O samba de roda, que por sua vez guarda semelhanças com o coco, dança de roda mais antiga surgida na então capitania de Pernambuco, com a influência dos batuques africanos e dos bailados indígenas. Apesar de ser, enquanto gênero musical, resultante de estruturas musicais europeias e africanas, foi com os símbolos da cultura negra brasileira que o samba se alastrou pelo território nacional, tornando-se uma das principais manifestações culturais populares do Brasil. Embora houvesse variadas expressões folclóricas no Brasil que se originaram do batuque, no Maranhão, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e São Paulo, sob a forma de diversos ritmos e danças populares regionais, o samba é entendido como uma expressão cultural urbana surgida no início do século XX, na cidade do Rio de Janeiro, nas casas das chamadas Tias Baianas, migrantes da Bahia. Quando o samba de roda, entrando em contato com outros gêneros musicais populares entre os cariocas, como o Apolco, o Machixe, o Lundu e o Xote, fez nascer um gênero de caráter totalmente singular. Ainda nas primeiras décadas do século XX, o samba urbano carioca começou a ser propagado pelo país e, no ano de 1930, foi alçado da condição local a de símbolo de identidade nacional brasileira. No início, foi um samba associado ao carnaval, posteriormente adquirindo um lugar próprio no mercado musical. Surgiram muitos compositores, como Hilário Jovino Ferreira, Heitor dos Prazeres, João da Baiana, Pixinguinha, Dongá e Senhor. Mas os sambas desses compositores eram machichados, conhecidos como sambas machixe. Os contornos modernos desse samba urbano viriam somente no final da década de 1920, a partir de inovações em duas frentes. Com um grupo de compositores dos blocos carnavalescos dos bairros do Estácio de Sá e Oswaldo Cruz e com compositores dos morros da cidade como Emangueira, Salgueira e São Carlos. Não por acaso, identifica-se esse formato de samba como genuíno ou de raiz. À medida que o samba no Rio de Janeiro consolidava-se como uma expressão musical urbana e moderna, ele passou a ser tocado em larga escala nas rádios, espalhando-se pelos morros cariocas dos bairros da zona sul do Rio de Janeiro. Inicialmente criminalizado e visto como preconceito por suas origens negras, o samba conquistaria o público de classe média também. O samba moderno, urbano, tem ritmo basicamente 2x4 e andamento variado, com aproveitamento consciente das possibilidades dos estribilhos cantados ao som de palmas e ritmo batucado, e aos quais seriam acrescentados uma ou mais partes ou instâncias de versos declamatórios. Tradicionalmente, esse samba é tocado por instrumentos de corda, cavaquinho e vários tipos de violão, e variados instrumentos de percussão, como o pandeiro, o surdo e o tamborim. Com o passar dos anos, outros instrumentos foram sendo assimilados e se criaram novas vertentes oriundas desta base urbana no carioca de samba, que ganharam denominações próprias como o samba de breque, o samba canção, a bossa nova, o samba rock, o pagode, entre outras. Desde a década de 1930, o samba é considerada a música nacional do Brasil, é significação dada pelo governo de Getúlio Vargas para fins de propaganda. O gênero atingiu assim todas as regiões do país. Há agremiações carnavalescas, sambistas e organizações de carnaval centradas no desempenho do samba e existem em todo o território nacional, mesmo onde outros estilos musicais predominam. Por exemplo, nas regiões sul e centro-oeste do Brasil e em todo o interior rural brasileiro, onde o sertanejo é o estilo mais popular. Em 2005, o samba de rodas se tornou um patrimônio da humanidade da Unesco. Este texto pode ser encontrado em wikipedia.org. Wikipedia, a enciclopédia livre de toda a humanidade.